Ele era um misto de Bertie Reynolds e Antônio Fagundes Ela era uma mista de Julia Robert e Lydia Brond Se amavam, mas não podiam fazer amor Quando se pelavam, um morria de frio e o outro de calor A triste história deste amor travado me faz chorar Quando estou sozinho e me ponho a imaginar Em um quarto, um convite à nudez E alguém pedia um agasalho com rapidez Ele era um misto de Francisco Coco com Tarcísio Meira Sintetizava na fisionomia os irmãos Coragem Ela era uma mista Regina Duarte Gloria Menezes Sua boca de Brigitte Bardot beijei muitas vezes Música Ele era um misto de Francisco Cuoco com táxis de Umeira Sintetizava na fisionomia os irmãos Coragem Ela era uma mista Regina Duarte Glória Menezes Sua boca de Brigitte Bacto beijei muitas vezes, muitas vezes Ele era um misto de Francisco Cuoco com táxis de Umeira Sintetizava na fisionomia os irmãos Coragem Ela era uma mista Regina Duarte Glória Menezes Sua boca de Brigitte Bacto beijei muitas vezes Oi, eu não vi você aí E hoje nós fizemos um vídeo dedicado ao Alexandre Ao Alexandre Honorato Que pediu essa música maravilhosa Desta banda maravilhosa Que eu não conhecia, olha só Tem uns integrantes interessantes De outras bandas que vocês talvez curtam Então, pesquisa lá Eu vou deixar aqui o canal É... Mas assim Dá um gostei aqui também Comenta Fala aí o que você achou dessa música Compartilha também com seus amigos Que gostam de graforéia chilarmônica Que gostam dos cascaveletes Que gostam de pular a fogueira Quando não podemos ter São João Na verdade a gente está em julho, agosto Então não tem mais São João esse ano Então compartilha com seus amigos Que pretendem pular fogueiras ano que vem Se Jeová quiser Mas é isso Até semana que vem Um beijo no seu coração E se teve cover Provavelmente teremos aula Ah, eu dei um beijo no coração já Então agora é um dedo no seu ouvido Até mais